Olha onde estamos. No banco. Senta, Vi. Estamos aqui no banco. Tive uma ligação de emergência agora pra vir aqui no banco e tô esperando o cliente. Ainda bem que a Vivi tá febril, mas ela tá bem. Vamos lá, né, gente, trabalhar. Saímos do banco. Foi bem rapidinho. Agora vamos voltar pra casa andando, né? Tão longe, mas dá pra vocês conhecer a cidade grande. Só que não, né? Vamos lá. Você é uma doida, né, com a câmera na mão, na rua. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Amanhã eu consegui fazer. Vocês gostaram de ficar lá no banco? Não. Fizeram a festa. Imagina que não, né? Como vocês sabem aqui, não se apavorem, tá, gente? Mas não tem calçada, então a gente tem que andar sempre aqui. E esses quadradinhos aqui, ó, são... é o esgoto. Aqui embaixo passa o esgoto, né? Então ele é de concreto, assim. É, né, filha? Mas quando ele tem essa pedra, então, né, quebrar rapidinho, né? É, né? É. Só bate com o negócio? É. Por quê? Porra, mano. Quebra, né? E agora vocês estão me dizendo, Angela, mas aqui nessa rua tem calçada. É, mas... É lógico que tem calçada, gente, porque ali pra frente é a prefeitura. É feito brinquedo, né? É, né? Pelo menos na rua da prefeitura tem que ter calçada, né? É. Gente, vocês não sabem a saudade que eu tenho de ficar andando em calçadas, assim. Eu quero dormir. Sério. A Vitória quer dormir? Sério. Deixa eu ver. Parece que ela tá mais... não tá com a febrinha. Olha os pés folgadinhos. Olha, nem sinta direito. Que isso, menina? Olha, aqui é a prefeitura. Aqui é a prefeitura da minha cidade. John, o carro. Vamos cortar por aqui, que eu acho que é mais perto. Vem. Para que não podia faltar. Ah, pega do chão ali, ó. Não podia faltar, né? Passar aqui. Servem e levem. Pessoal, esse é muito... Esse é muito... Muito foca. Muito foca. A data é. Guarda. A data é em cima. Diferente, né? Aham. É... Pega dois, né? Não, um só. Um? É, só um? Um só, tá, Vi? Não, eu tenho ideia. Do quincham? Qual que você quer? Do quincham ou adore? Qual. Uau, é novo, né? Aham. Eu quero comer esse. Vi, qual que você quer? Do quincham ou adore? Eu quero comer. Pronto? Gente, aqui tem de tudo, ó. Petiscos. Ali é congelado. Isso aqui são cerveja. Aqui é sucos e café, refrigerante. Ela foi guardar. Vai? Aqui são coisas de casa, detergente. Tem de tudo. Ali é o banco eletrônico, que a gente pode tirar cartão. Aqui são as revistas, mangás, né? E aqui, ó, tem tudo o que você necessita. Eu vou comer antes. Aqui é a máquina, a mapeadora. Opa! Pronto? Aqui é essa geladeirinha, são de vitaminas, assim. Vitaminas, colagens. Mas tudo? Tudo. Vou apagar? Aqui, ó, a gente faz um cafezinho delicioso. Estou jogando fora. Vem? Vem cá, vem. Jun, tem lixo aqui fora também. Porque a Vivi comprou. Ela adora. É, confete, né? Deixa a mamãe te ajudar a abrir. Então, a Vivi. Deu a febrinha, ó. Ela tá com febre aqui. Tava 39 a hora que eu midi a febrinha dela. Ela tá meia jururuzinha, né? Então, ela não quer ficar no sofá, ela não quer dormir. Ela quer ficar perto da mamãe, quer ficar no colinho. Então, eu tô aqui com ela no canguru. Olha, gente, ela tá muito grande, olha isso. Ela já nem cabe mais aqui direito. Então, ela tá aqui no canguru. E eu tô com ela aqui no colinho. Todinha. Dá uma dozinha, né? De ver, assim, gente, é muito, muito difícil eu ver essas crianças, assim, com febre, assim, né? Porque é o normal da gente já tá atrás, né? Falando, para, não mexe, faz isso, isso aqui, né? E ver ela, assim, caidinha. Ai, é horrível. É, meu bebê, Sara Loco, tá bom? Sara Loco, tá, princesa? Vou encerrando esse vlog por aqui. A gente quase fez muita coisa. Mas eu acho que eu vou juntar com outros, com outro vlog que eu tenho para editar hoje. Então, como eu sei que eu vou ficar, assim, de olho nela, para ver se a febre aumenta ou abaixa. Amanhã de manhã eu tenho tradução no hospital também. E aí, conforme for, eu já passo ela. Eu tô balançando, balançando, vocês estão balançando junto, né? Aí, conforme for, eu passo ela também amanhã no hospital. E vamos ver que ela tem, tadinha. Mas muito obrigada por vocês terem assistido. Não se esqueça de clicar no joinha, de compartilhar, né? Nas redes sociais. Muito obrigada por vocês terem assistido, tá? Não se preocupem que acho que isso aqui vai passar logo. Acho que deve ser a gargantinha dela. Ela tá meio falando, assim, meio que com, sabe? Parece que tem uma coisa na garganta. Eu tô achando que é a gargantinha dela, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Valeu, Fussara, logo, gente! Tchau, pessoal! Fala tchau, pessoal! Tchau! Ó, o que? Fala! O que que você quer falar? Tchau! Tchau, pessoal! Não esquece de... Dar like! Dar like aqui mesmo!